Olá, meus amores, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Então, meus amores, essa semana nós estamos entrando na nossa AV8, a nossa última avaliação. E hoje eu venho aqui fazer com vocês as nossas revisões e as nossas avaliações. Então, eu tenho aí, vamos ver o que nós temos. Primeiro, eu tenho duas folhinhas que falam sobre aumentativo e diminutivo, e depois singular e plural. Aumentativo, diminutivo, singular e plural. Aí a primeira folhinha está assim, escreva as palavras no plural. Aí tenho a leoa, as leoas, o sapato, o cavalo e o menino. Aí tem embaixo, o avião, os aviões. Eu tenho o leão, o feijão e o balão. Aí, no exercício de baixo, passa as palavras para o aumentativo, grande, e o diminutivo. Aí eu tenho aí, gato e cavalo. O aumentativo de gato e o aumentativo de cavalo. O diminutivo de gato e o diminutivo de cavalo. A segunda folhinha também é, continue completando de acordo com os modelos, é plural. Um peão, dois peões. Um cão, dois cães. Aí temos um violão, um campeão, um tubarão, um alemão, um pão e um capitão. Número dois, escreva o que se pede. Uma bola grande é um, um pé grande é um e um peixe grande é um. Aí entramos na nossa revisão da V8. Nós temos aí, ó, a primeira folhinha da nossa revisão. Aí a primeira questão, complete com as palavras do quadro. Você vai completar a frase com essas palavras. Queijo, flor, blusa e biquíni. Aí tem, ó, o rato comeu o... Maria cheirou o ar... Jonas ganhou uma... E Paula gosta de usar... Aí temos aí a segunda questão. Passe as palavras para o singular. Os sapatos, as meninas, os cavalos e as árvores. Separe as sílabas. Bomba, lambida e pombo. Segunda folhinha. Escreva as palavras no diminutivo. Um pato pequeno é um. Ó, um pato pequeno. Um sapo pequeno é um. Agora escreva as frases com as palavras. Natal e Papai Noel. Natal e Papai Noel. Ah, não, ainda tem a última aí, ó. Feliz. Copia e estude as palavras do ditado, né? Girassol. Só um minutinho. As palavrinhas do ditado. Laranja, tambor, bombom, queijo, elefante, pente, quadro, flor, blusa e laranja. Laranja, tambor, bombom, queijo, elefante, pente, quadro, flor, blusa e lâmpada. E por último, não esqueça, escreva o seu nome completo, bem bonito e com letra bem bonita, tá? Para poder caber dentro do espaço. Lembrando que tem que diminuir a letra para caber dentro do espaço, hein? Agora vamos para a nossa AV8 de português. Continuando. Vamos lá. Primeira questão. Nós vamos ler o texto. O livro que temos em casa, Dormir Fora de Casa, que é o livro paradidático. Leia o texto. A menina ficou entusiasmada com o convite. Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez. É só um trechinho para você lembrar da história, tá? Para poder, porque você tem que ler o livro para poder saber fazer a nossa avaliação. Aí, primeira questão. O que a menina colocou na bagagem? Aí você vai marcar. Se é brinquedos, comidas ou bichos. Segunda questão. Por que a menina ficou triste na hora de dormir? Porque ela estava sem sono? Ou porque ela estava com saudade do ursinho de pelúcia? Ou ela estava com saudade da mamãe? Terceira questão. Você já dormiu na casa de um amiguinho? Sim ou não? Se você dormiu, você vai colocar do lado o nome desse amigo, ok? Ok? Segunda folhinha. Não esqueçam de colocar o nome direitinho, a data, bem bonitinho, tá? Questão número dois. É para fazer seu nome. Escreva seu nome com capricho. Questão número três. Complete as frases com o nome dos desenhos. Questão número quatro. Escreva as palavras no plural. O sapato, a menina, o cavalo e a árvore. Questão número cinco. Separe as sílabas. Simpático, lâmpada, zumbido, bambu e campo. Por terceira folhinha. Questão número seis. Passe para o diminutivo. Um pato pequeno é um e um sapo pequeno é um. Questão sete. Escreva o nome correto dos desenhos. Mundo ou monte. Ganso ou lenço. Quinta ou tinta. Questão número oito. Numere os desenhos de acordo com os números. Um, gambá. Dois, bombom. Três, tampa. Quatro, bombeiro. Cinco, empada. E seis, pomba. Última folhinha. Escreva uma frase com essa figura que está aí. Olha que figura legal. É um Papai Noel. Você vai fazer uma frase com essa figura. E na questão número dez, você vai colocar, ó. Ditado ilustrado. Vai ver a figura e escrever o nome da figura de acordo com as palavrinhas aí de baixo, tá bom? As palavrinhas estão todas aí. Você vai olhar o desenho e vai procurar o nome dele lá embaixo. Tá bom, meus amores? Ó. Uma ótima semana para nós todos. E boa prova. Boa sorte, tá bom? Faça com cuidado, com capricho. Não esqueçam de colocar o nome e a data, tá bom? Beijo. E aí E aí E aí Obrigado.